Todos os recursos públicos estaduais e municipais que circulam pelo Paraná são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Só no exercício de 2013 são R$ 55 bilhões, sendo R$ 32 bilhões administrados pelo governo estadual e R$ 23 bilhões pelos 399 municípios. O Tribunal de Contas vem investindo em tecnologia e capacitação. O objetivo é tornar mais ágil a análise das contas públicas e, com isso, garantir a eficácia e a eficiência na aplicação dos recursos recolhidos pelo cidadão por meio dos impostos. A nossa função é evitar a má aplicação dos recursos públicos. Nós queremos que os parcos recursos do poder público retornem à sociedade em forma de obras, de realizações. Essa é a função princípua do nosso tribunal.